Pessoal, hoje nós vamos falar dela, dessa daqui. Parece uma coisa simples, uma coisa besta, mas nós vamos falar dela. A tampa que pode te dar um prejuízo grandão. Vários veículos usam esse mesmo sistema de tampa aí, na tampa do comando de válvulas. Nós vamos falar dela. Tem vários vídeos no canal que eu falo exatamente como você deve proceder no caso dessa tampa apresentar algum defeito. Mas são shorts, são vídeos curtos, então nós vamos fazer um vídeo mais caprichado hoje explicando o que você deve fazer quando essa tampa apresenta defeito. Vamos lá na mesa. Pessoal, muito bom dia. Já mostrei para vocês de que nós vamos falar. Nós vamos falar dessa tampa. Já tem shorts aqui no canal que mostram como essa tampa pode trazer um prejuízo imenso para você e causar um dano que o reparo vai ser caro no seu carro. Mas é simples a solução desse problema. Eu já falei para vocês aqui, muitas vezes vocês pegam as originais e jogam no lixo e põem lixo no carro. Por que eu falo disso? Essa tampa lá no carro uma vez apresentou um defeito, que ela ficava vazando óleo pela borda e sujando o motor todo. O que eu fiz? Eu vim aqui, tirei a mola com essa porquinha e dei uma pressãozinha na mola para dentro, usando uma amorça, um alicate. Instalei a porquinha e coloquei a mola de volta. Isso é uma mola que a gente tem aqui. Pronto. Consegui a pressão necessária usando a mesma tampa. O que as pessoas fazem? Quando a tampa apresenta algum defeito, é uma tampa original Mitsubishi essa, muitos veículos usam o mesmo sistema. Eles simplesmente jogam a tampa no lixo e compram uma tampa paralela e põem lá. Se a original está passiva de dar problema, por que a paralela não daria? Geralmente, já tem uns, igual eu falei, tem uns quatro shorts no canal, que as pessoas relatam que o quê? E eu já observei que são as paralelas. Esse parafuso central aqui, esse parafuso central aqui, com essa porquinha, eles vão afrouxando, a tampa fica bamba e isso cai lá dentro do comando de válvulas, o que pode te dar um prejuízo grandão. Tanto a original quanto a paralela acontece isso, só que eu já vi mais com as paralelas. Então, o que você vai fazer? Quando você tiver uma tampa dessa com problema, tanto a original quanto a paralela, o que eu faria se fosse o meu caso? Essa ainda é a original. O que você pode fazer é colocar, deixa eu trazer daqui para perto. O que você pode fazer? Você coloca na amostra um serrinho, encaixa o parafuso em cima e bate com o martelo justamente aqui, na ponta do parafuso. Para que isso? Para a gente fazer tipo uma ponta rebite para o parafuso, não conseguir passar pela porca. Existe também uma outra solução que eu daria para que isso não acontecesse de cair dentro da tampa do comando de válvulas, lá no meio das válvulas do carro. O que eu faria? Deixa eu ver. Além de, talvez, martelar essa coisa, talvez eu trocaria o parafuso de posição, colocaria um parafuso um pouquinho maior, só que eu ia colocar o parafuso ao contrário, em vez da cabeça dele estar para cá, eu iria colocar a cabeça dele para dentro e a porca do lado de fora. Sendo um parafuso maior, você vai estar sempre com condição de observar se ele está se mexendo. Bonito não vai ficar não, mas com certeza vai ser melhor você salvar uma tampa original do que você colocar uma tampa paralela no carro. Então, o vídeo de hoje é uma coisa simples, é somente uma tampa do comando de válvulas, mas vai por mim. Tenho certeza que ela pode trazer aborrecimento, dor de cabeça e prejuízo. Então, sempre dê um jeito de salvar a peça original que você tem, ao invés de ficar colocando essas porcarias paralelas no carro. Então, já dei duas ideias. A mola, para você dar uma pressão, ou você bate e faz um rebite com a ponta do parafuso, ou você põe um parafuso maior, invertido. Aí em cima não vai ficar bonito, vai ficar com aquela ponta saindo aqui, mas pelo menos você tem certeza que você vai estar vendo e não vai dar a possibilidade disso cair lá dentro. Então, vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E se for do seu interesse, participar da nossa comunidade fechada, que tem dois amigos da comunidade fechada que tiveram esse problema, o arrozinho e o cádio, na descrição desse vídeo tem lá o manual Meu Meet, você tendo o manual Meu Meet, você participa da nossa comunidade fechada. Tamo junto. Obrigado. Até o próximo vídeo.